Olá, eu sou a Renata e você está aqui no canal do Tudo Receitas no YouTube. Pra passar no pão no dia a dia ou pra servir no churrasco do domingo, nosso creme de alho feito com requeijão é a receita perfeita. Se você também ama alho e adora uma receita feita no liquidificador, esse creme é pra você. A receita é muito prática e fica pronta em menos de 10 minutos. Dá uma olhada! Então separe os ingredientes do seu creme de alho. Você pode adicionar mais ou menos dente de alho de acordo com o seu gosto. E agora é super simples, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem. Tempere com sal e pimenta, coloque um refratário e leve à geladeira por uma hora. Sirva em seguida o seu delicioso creme de alho com requeijão. Gostou dessa receita? Fez ela em casa? Conta pra mim nos comentários. Aproveita também pra se inscrever no canal porque toda semana tem vídeo novo por aqui. A gente se vê na próxima receita. Tchau! Tchau!